O casal comemora o filho que sempre foi um sonho. O Nicola está a caminho e a Ana está grávida de quase seis meses. Mas o período que era para ser só de alegria trouxe também preocupação, desde que descobriram uma doença rara diagnosticada no feto. Foi uma notícia muito trágica, muito ruim. A gente não esperava. Porque no primeiro ultrassom estava tudo normal, o médico falou que estava tudo ok. Aí no segundo já deu essa alteração. Então para nós foi um choque. O bebê recebeu na semana passada o diagnóstico da mielomeningocele. Em uma gravidez normal, a espinha dorsal se fecha na sétima semana. Mas a doença não deixa isso acontecer. Na má formação da coluna vertebral, as meninges, a medula e as raízes nervosas ficam expostas. O problema, também conhecido como espinha bífida, acontece em um a cada mil bebês. Graças a um cuidadoso pré-natal, a família descobriu a doença. E foi através de um ultrassom morfológico feito na semana passada. Só que agora começa uma corrida contra o tempo. A cirurgia para a correção da má formação é urgente. Está marcada para o dia 10 de janeiro. Será um procedimento intrauterino. Ou seja, com o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Qual que é a vantagem de se fazer a cirurgia enquanto o nenenzinho ainda está na barriga intraútero? Porque vai minimizar as sequelas que esse nenenzinho possa vir a ter. As principais sequelas é dificuldade de andar e controle do esfínter. Controle para fazer xixi. Então, fazendo a cirurgia intraútero, diminui a possibilidade também do nenenzinho não precisar colocar uma válvulazinha, um drenuzinho da cabeça para a barriga. Que chama derivação ventrículo peritonial. Que a maioria dos bebês que não fazem a cirurgia intraútero tem que colocar esse drenuzinho. Porque o ventrículo está cheio de líquido e tem que ser drenado. A mamãe vai passar pela cirurgia totalmente gratuita em São Paulo. Com a equipe do médico Fábio Peralta, do Agacor. Mas além da preocupação em garantir a saúde do Nicola, a família, que é simples, tem neste momento uma outra preocupação. A falta de dinheiro. Para cobrir os custos com a viagem e o tratamento que precisa ser feito imediatamente. Não tem nada definido em questão disso que tem, mas ainda não tem nada em concreto em questão de casa de apoio. A gente está vendo se vai ficar em hotel primeiro, para depois fazer essa avaliação e ver se consegue a casa. O hotel próximo do hospital está em torno de 300, 350. Os mais baratos, afastados, 250 a diária. Então se não der certo 15 dias, ficar 30, 40, assim, você faz as contas aí, comida, transporte. Fé, isso eles têm de sobra. E sonham com um dia que o pequeno Nicola, como o próprio significado do nome diz, vai levar vitória para todos. Eu acho que eu estou mais tranquila, porque já não conheço melhor esta condição. No começo eu não conhecia nada, eu nunca tinha escutado. Aí a doutora ajudou muito nós, explicou tudo certinho. E aí a gente tem que seguir para frente, né? A gente tem fé que vai dar tudo certo e o bebê vai nascer perfeito. A gente vai poder curtir, nosso filho pode nascer.